Fala galera, beleza? Aqui é o Vini, bom galera, hoje eu estou aqui no canal pra avisar vocês que foi mal ontem eu não ter postado vídeo, agora eu não tenho postado vídeo todo dia, pelo menos um vídeo todo dia. Ontem eu não postei vídeo, mas tipo assim, mano, eu postei vídeo, mas o YouTube, tipo, não sei o que aconteceu, que eu fui, tipo assim, é, eu fui ver lá no computador o vídeo, o vídeo que eu postei no meu canal, aí deu, esse vídeo não estava disponível, aí eu cancelei o upload, apaguei, exclui o vídeo, postei de novo, deu que não, deu, que esse vídeo não estava disponível, então, olha, hoje eu estou aqui só pra falar isso, provavelmente esse vídeo vai estar saindo. Eu vou tentar postar esse vídeo, tá? Mas se não der, me desculpa, eu vou gravar, ter que gravar outro vídeo pra poder postar, então, mano, me desculpa mesmo, se esse vídeo estiver saindo, é, vocês assistam, deixem seu like, se inscrevam aí no canal, tá, mano? E me desculpa por lá que eu não tenho postado o vídeo, não é culpa minha, é culpa do YouTube, então, repame com o YouTube, véi, meu Deus do céu. Então, me desculpa aí, falou, valeu, e era só isso que eu tinha pra falar, mano, é um vídeo muito rápido, eu acho que não tem nem um minuto, ele tem um minuto e dez, aí eu não tenho muita coisa pra falar aqui também, deixe seu like, compartilha o vídeo, e, ah, e outra coisa, antes disso, mano, eu acho que eu até perdi um inscrito por não ter postado, não sei se foi por causa de não ter postado o vídeo, Mas, caiu um inscrito, então, mano, volta a se inscrever, por favor, você que se inscreveu, se estiver vendo esse vídeo, se inscreve de novo, se não estiver vendo, é, compartilha aí, galera, esse vídeo, tá, mano, pra gente conseguir 300 inscritos, então, falou, valeu, e fui!